Olá, meus amores! Meio dia e 26, agora mais um SBT e você está no ar. Muito obrigada pela sua presença de todos os dias. O programa de hoje está demais. Dá uma olhada o que vai rolar por aqui. Os benefícios da babosa. Será que essa plantinha faz tão bem assim? Vamos entender um pouquinho como funciona a operação de catarata. Você, homem de cabelos compridos, já sofreu preconceito? Sabe cuidar do seu cabelo? Ah, e tem cachorrinho lindo no programa de hoje. O nosso Mundo Pet com a Tia Lu. E você não vai perder, né? Lógico, cachorreiros aí de plantão, prestem muita atenção no programa de hoje, porque olha, as dicas da Tia Lu estão incríveis, tá? E a gente vai falar também do Saúde Cap agora. Para quem mora aqui em São José do Rio Preto, toda essa região aqui, presta atenção que você vai realizar teu sonho. Olha só, no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem uma moto Honda em cada um deles. No quarto prêmio tem uma casa, gente, e mais 100 mil reais para depois você mexer nela, né? Gostou? Tem ainda o Super Giro da Sorte com 10 prêmios de 3 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT, dia 24. A realização é do Hospital de Amor e o certificado de contribuição custa só 15 reais. É baratinho e vale a pena. Quem sabe você não ganha a sua casa, gente? Tem que aproveitar, né? E ó, mais uma coisa que você vai ganhar hoje. A caneca. A caneca da Mira, porque hoje é quinta-feira. Que tal você ter uma caneca com a tua caricatura? Com a caricatura do seu bichinho, do seu filho? Aí você escolhe, tá? É só você ficar ligadinho no programa e anotar as três palavras mágicas. Você vai fazer o seguinte, ó, fica, presta atenção aqui embaixo, tá vendo essas letrinhas aqui, ó? Isso aqui a gente chama de GC, né? Que é o gerador de caracteres, ó. Vamos aprender, né? Junto comigo. Ó, aqui embaixo vão aparecer três palavras mágicas. Uma em cada bloco, direitinho. Daí você vai anotar essas três palavras que formarão uma frase. Você manda pra gente através do nosso WhatsApp com o seu nome certinho, com aí a cidade que você mora, tá bom? O mais rápido que chegar primeiro na nossa listinha vai ganhar a caneca. Então tá valendo a partir de agora, tá bom? Boa sorte pra você. E ó, a gente falou no comecinho do programa aí, né? De um dos nossos assuntos de hoje, que é a babosa. Gente, a babosa, ó, que eu escuto falar da babosa. Minha avó falava da babosa, né? Babosa cura tudo, né? Babosa cicatriza, babosa hidrata, babosa se pode passar na pele, babosa se pode passar no cabelo, babosa... Será que é assim mesmo? Será que a babosa é tão boa desse jeito? E por que a gente não usa mais a babosa na vida da gente? Vamos conversar com quem entende do assunto, que é a Lília Maura Lima, que ela é farmacêutica. E ela, pelo que eu sei, assina embaixo aí com a babosa, não é não, Lília? Tudo bem? Com certeza, tudo bem. Bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui com você, Lília. Obrigada. É verdade isso que eu falei? Porque, ó, a babosa é uma planta muito antiga, né? E a minha avó usava tanta babosa, eu lembro, pra tanta coisa. A gente pode continuar usando? É verdade, ela é uma planta milenar com propriedades incríveis, né? Ela tem desde aminoácidos, vitaminas, enzimas, ela tem vitaminas, tem vários componentes que estrutura, né? Toda essa fala sua. Porque ela realmente, ela reequilibra muitas funções orgânicas que muitas pessoas desconhecem, né? Então você, por exemplo, consegue cicatrização através dela, rejuvenescimento, bioestímulo, estímulo positivo no sentido até do sistema imunológico. Olha lá. Então, cada dia que passa, você consegue propriedades, por exemplo, pra gástricos, estomacais, intestino, fissuras anais, por exemplo. A babosa e a aloe vera é praticamente a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É proveniente da mesma plantinha. Existem 400 espécies de babosa. Nossa, tudo isso? Todas aloe, né? Tá. Porém, algumas, a maioria usadas pra uso tópico e algumas espécies dessas 400, né? Foram identificadas de 3 a 4 espécies que são pra uso oral. De forma que você consegue essas propriedades também orais. E, por exemplo, você tem uma queimadura, se você utilizar a babosa, ela recupera, né? Porque ela tem, nós temos toda uma cascata inflamatória que você consegue recuperação. Desde um fator de crescimento que contém na própria babosa. Olha isso. Então, é boa mesmo, né? Só que uma coisa que você falou agora e eu fiquei pensando, né? Existem mais de 400 tipos de babosa. Isso. Espécies. Espécies. Tem aquela babosa que dá sempre lá no fundo do quintal, né? Às vezes você tá passando na frente de uma casa, principalmente aqui no interior, a gente vê bastante. Ah, olha lá, o pé de babosa, né? Eu posso ir lá pegar essa babosa, levar pra minha casa ou plantar na minha casa e utilizar? Ou eu preciso saber a espécie certa pra eu não fazer besteira? A nível tópico, você poderia fazer uso dela, aquele parênquima, aquela parte interna, aquele gelzinho que fica internamente daquela folha, ela ali está contido os 200 elementos aproximados que a gente considera nutritivos, né? E funcionais pra tudo que a gente busca. Então, tem propriedades riquíssimas ali dentro daquele gel, né? Porém, muitas pessoas utilizam ele pra via oral, pra uso oral. O oral, gente, beber, tomar, comida pras crianças, tá? Dentro desses componentes importantes que fundamentam as propriedades medicinais e cosméticas dela, existem também os elementos tóxicos. Certo. Que muitas vezes, se você estiver usando indiscriminadamente e sem uma orientação adequada, pode se tornar tóxico. Entendi. E isso não é benéfico. Por quê? Porque tem um elemento, entre quase próxima casca, existe um produto fenólico, né? Naquele, a gente chama de compostos antraquinônicos, que é a aloína, que pode desencadear um processo, um problema de intoxicidade. Não vai pegando isso que ela falou agora. Não vai pegando qualquer babosa que você encontra no caminho e ingerir essa babosa ou dar para as crianças, tá? Se você passar na pele, tudo bem. O máximo que pode acontecer é você passar a babosa errada e não ter, não acontecer nada. Agora, se você passar a babosa certa, vai auxiliar. Babosa é babosa. Então, você pode utilizar todas essas espécies, você pode usar topicamente, que vai ter propriedades riquíssimas. Olha que beleza. Agora, oral é a questão, né? A oral, você tem que ter um cuidado maior em função desse elemento antraquinônico, que é a aloína, que pode se tornar tóxico, dependendo da quantidade ingerida. E por que alguém tomaria a babosa? Existe uma cápsula de babosa, um pó de babosa, alguma coisa assim que seja correta para ser ingerida? Toda questão medicinal, na farmacologia, você tem processos de purificação da droga, da substância. A maioria delas, na nossa arsenal terapêutico, provém de plantas, né? E a gente tem, a babosa tem essas propriedades que tem que ser exploradas, né? E tem um método específico de purificação dela. No caso do pó... Isso é feito só para o profissional, né, Elida Mora? É, e tem a química fina, né? A indústria, que ela produz de uma forma adequada o processo, faz o processo de purificação. Seja ele na questão oral, seja ela na questão tópica. Existem hoje empresas, inclusive, tem uma no Brasil, é uma líder mundial, mundial, ela exporta para 160 países suco de aloe. Porque, como ela tem propriedades antitumorais, auxilia no processo imunológico do organismo, quer dizer, como elementos de defesa para que você... Então, existe uma empresa no Brasil, brasileira, líder mundial, que ela exporta aloe, suco de aloe, para 160 países. Então, eu quero falar exatamente isso. Para que eu posso tomar, quanto eu posso tomar isso por dia, né? É muito legal mesmo. Não vai fazer suco de babosa na sua casa. Você entendeu o que eu estou falando? Não vai pegar babosa, bater no liquidificador e tomar. Não é isso que ela está falando. Ela está falando de uma empresa especializada, que primeiro tira essa toxina para depois poder tomar. Não é isso, Elida Mora? É, muitas pessoas usam, fazem o gelo do gel. Ah, meu Deus! É, então eles colocam, cultivam essa rotina, né? Para tomar, e batem, enfim. Se você tomar ela branquinha, porque esse composto, ele é levemente amarelado. Sim. Se você usá-la in natura e de uma forma moderada, sem um exagero, você pode até tomar. E se ela estiver branquinha e tal, ainda pode, né? É um composto caseiro que é, assim, tolerável. Tá, entendi. Mas não é o ideal, vamos dizer, né? Tem gente fazendo isso melhor que a gente em casa. Agora, eu estou mais discriminada a mim, você pode ter um problema renal, né, renal, que depois vai falar, olha, a Elida Mora falou que podia. Não, 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 não. Não pode, tem que prestar atenção. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Que agora eu vou continuar cuidando da nossa saúde aqui, porque eu quero falar dos nossos olhinhos. Pois é, você já ouviu falar da catarata? Não ouviu? Pois é, a Elida Mora também usa óculos, vejo que ela cuida dos olhos, eu uso lente de contato. Eu vou conversar com o doutor Bruno Braga, que é oftalmologista a respeito da catarata. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem, muito obrigado, é um prazer. Tem algum remedinho à base de aloe vera para os olhos? Não tem nada. Não desconheço. É, né? Fiquei curiosa agora. Falei, será que tem, né? Porque ele usa-se tanto, né, na medicina aí, para os olhos não tem nada. Deve ter, talvez, uma mascarazinha, no máximo, para a pele, né? Para dar um pouquinho de conforto para a pele, né? Doutor, eu queria que você me falasse o que é a catarata, quem tem a catarata e como é que ela começa, né? Para a gente desmistificar um pouquinho, né? Meu marido fez a cirurgia da catarata, eu te falei, ontem, né? Então, assim, foi tão simples, gente, tão simples que eu falei para ele, puxa, como as coisas estão modernas, graças a Deus. Exatamente. Bom, a catarata é a principal causa de cegueira do mundo, tá? A grande vantagem disso é que você opera, faz a cirurgia da catarata e se resolve. Certo. Tá? Todos nós temos uma lente natural dentro dos nossos olhos. Qual que é? Vamos mostrar lá. Vamos lá. Eu trouxe um olhinho esquemático aqui. Então, aqui a região é a córnea, é a primeira superfície do olho, tá? E toda essa parte aqui, a retina, certo? Deixa ele focar bem, ó. Aqui, então, é a córnea. Vamos repetir, por favor. Aqui é a córnea. Certo. Tá? E toda essa parte posterior, a retina, que vai captar a imagem e levar essa imagem através do nervo óptico para o cérebro. Certo. Só que ela passa por uma lente natural que nós temos no olho. Ah. Essa lente natural, ela é chamada de cristalino. Tá, isso aí todo mundo tem. Todo mundo tem. Tá, sem isso a gente não enxergaria. Ou seria mais difícil? Seria muito mais difícil, tá? Essa lente, ela tem um, como se fosse um poder de grau aí, de uns 23, 24 graus. Uau. Tá. Então, todo mundo tem essa lente e ela é transparente. Uhum. A catarata, ela é uma, é a perda de transparência dessa lente. Ela vai ficando como se você passa, vai, grosseiramente falando. Sim, ela deixa, ela deixa de ficar cristalina. Tá. Ó, esse é o cristalino. Cristalino. O cristalino, ele é transparente, tá? É, qualquer perda de transparência do cristalino. Ela vai ficando? Opaca. Uau. Deixa eu mostrar. E vem a catarata. Isso aí é um tipo de uma catarata densa, por exemplo. Tá, então aqui dá pra gente, assim, grosseiramente mostrar. Sim, sim. Um cristalino saudável e um cristalino com a catarata. E um cristalino doente com catarata. Olha, dá pra ver bem. Mas isso aqui a gente não enxerga, né, doutor? A gente que tá com o problema na catarata, a gente enxerga. A não ser que ela já esteja, aquela catarata hipermadura. Certo. Que você acaba até vendo no paciente, a bolinha preta dos olhos acaba não ficando preta, ficando branca. Nossa. De tão hipermadura que ela tá. E como é que eu sei que eu tenho catarata, que eu não tenho, se tá no princípio, se não tá? Que exame que diagnostica isso? Principalmente as consultas de rotina, tá? Somente o médico oftalmologista está apto a fazer o diagnóstico da catarata. A fazer os exames pré-operatórios e a cirurgia, tá? Muito atenção que tem, hoje em dia tá uma banalização da saúde, né? Então o que acontece é que tem muitas pessoas não médicas prescrevendo óculos. Como isso? Pois é. Gente, vamos literalmente abrir os olhos para isso? Exato. Porque não pode, tem que ir no oftalmo. Só o oftalmo que sabe do seu olho lá dentro do seu olho. Não é só grau, não. E através das consultas para óculos que você faz o diagnóstico da catarata. Tá. Né? Você, às vezes, você colocando mais grau, mais grau. Não adianta. Não adianta você mudar a lente do óculos que está à frente, sendo que a lente interna está opaca. É até o perigo, então, porque meio que a pessoa vai mascarando um problema que ela possa ter, cuidando somente com o óculos. Se o problema fosse só a catarata, eu ficaria até um pouco mais tranquilo, porque a catarata você faz a cirurgia e recupera a visão perdida. A questão é que existem inúmeras patologias, inúmeras doenças que são diagnosticadas na consulta de rotina. Tá. Por exemplo, o glaucoma. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, que na grande maioria das vezes está relacionado com o aumento da pressão. Uhum. Essa pessoa não médica não está apta a fazer o diagnóstico de glaucoma. E ela é irreversível. O que o doutor está querendo dizer aqui, gente, é que existem realmente patologias graves que somente o oftalmologista pode diagnosticar. Então, é o seguinte, a gente fala que você está cuidando da sua visão, dos seus olhos, não é só se você está usando óculos, se você está enxergando bem. Você tem que fazer todo esse acompanhamento, como você faz do coração, como eu falo sempre aqui para você fazer, como você faz homens, fazem os seus exames, as mulheres fazem os seus exames. O olho também é assim. Doutor, daqui a pouco a gente quer entrar um pouquinho mais fundo aí nessa patologia para a gente saber como é que funciona. E também falar da cirurgia, se é simples, se não é. Combinado? Com certeza. E ó, você aí de casa, participa com a gente. Já anotou nosso WhatsApp aqui? Manda perguntas a respeito da babosa. Me conta se você usa a babosa aí na sua casa. Como é que é? Você tem babosa no quintal? Como é que você usa? A gente pode conversar sobre isso. E também sobre a catarata, tá bom? Qualquer dúvida, a gente responde no próximo bloco. E ainda tem hoje homens de cabelos longos. Os cabeludos? É, a gente vai falar já já, tá bom? Não sai daí. Tô de volta e agora eu vou repetir para você que nós tivemos um problema técnico aqui. Eu tava falando da casa do tosador, né? Essa casa aqui, gente, é referência no mercado pet. Tá trazendo uma novidade bem bacana para você que tá estudando ou pretende montar o seu banho e tosa. Ou até mesmo cuidar dos bichinhos em casa mesmo. Ó, a casa do tosador tem produtos essenciais para você começar com o pé direito. Esse aqui é o kit essencial e ele possui dois itens que vão fazer a diferença. Esse aqui, essas daqui são as tesouras, ó. Elas são a BSZ, que tem o melhor fio navalha, que dá super precisão ao corte. E também tem a máquina, né? Que é profissional, é a KM2 e é uma qualidade e é o custo-benefício que você procura. Você tendo esse kit aqui, ó, você vai arrasar. Então não perde mais tempo não, porque esses produtos que você precisa estão no site também. Ou você pode ligar, tá tudo aqui embaixo as informações, tá bom? E tem mais, se você falar aí, que viu aqui no SBT e você, você vai ter um cupom de desconto de 3% na sua compra. Então siga as redes sociais, fique por dentro de todos os outros produtos, das promoções que estão rolando e também das dicas de cuidados que você vai encontrar lá, tá bom? É a casa do tosador, o lar do seu pet. Aproveite. E ó, vamos mudar de assunto agora um pouquinho, né? Não vai usar tesoura para cortar o cabelo, tá? Pelo amor de Deus, é só para o pet. A gente vai falar de homens de cabelos longos, de cabelos compridos, que olha, são uma tendência, viu, de moda. E pode sim ficar super bonito. Tem cabelo aí masculino, que é a coisa mais linda do mundo, mais cuidado que cabelo feminino, né? E a gente conversou com o João Vitor. João Vitor é um cabeludo e ele trabalha como modelo e faz muito sucesso. Vamos ver. Quem está aí amarrando os cabelos é o João Vitor. Ele resolveu ficar cabeludo há dois anos. Mas junto com os fios, os cuidados também aumentaram. Não, com certeza, dá mais trabalho do que se tivesse cabelo curtinho. Porque curtinho é só lavar, não se importa também com qualquer shampoo com qual shampoo usa. Mas para mim não foi um trabalho, assim, imenso, ter o cabelo comprido, ter que usar algumas coisas. É só seguir um padrãozinho de linhas para caixa, do tipo que é o seu cabelo e é isso. João percebe, pelos comentários, que as pessoas aprovam o estilo dele. Tem bastante gente que gosta. Tem bastante gente mais velha também que gosta, porque na época deles, rock, cabelo comprido. Então tem bastante aprovação dessa parte. E o pessoal jovem agora também é como se fosse, parece que voltou, né? Cabelo comprido. Eu fico bastante no caixa de onde eu trabalho. E eu tenho bastante cliente perguntando o que eu faço no cabelo, o que eu faço, perguntando dica, perguntando o que eu uso para a filha delas, para ver o cabelo da filha delas não ficar certo. E aí eu vou passando, o que eu puder ajudar o tempo. Por causa do comprimento do cabelo, João já passou por situações inusitadas. Tem as vezes que eu trabalho, aí eu estou lá, né, dobrando umas roupas, aí vem alguém e chama a moça. Só por causa do cabelo. E eu olho e falo oi. Aí a pessoa fica toda desconcertada. Eu falo, relaxe. É tranquilo. E tem que quebrar também a coisa de que só a mulher pode ter cabelo comprido. Quebrar essa coisa e a gente seja feliz. Ter um cabelo comprido é legal. Eu gosto bastante de prender, ele fazer um coque aqui em cima ou só prender aqui mesmo. Dá para jogar para o lado, para o outro, dá para fazer. Aí várias coisas. Só ser criativo. Nós resolvemos trazer o João Vitor aqui no Calçadão para ver qual é a opinião das pessoas sobre homens de cabelo comprido. Você acha que as pessoas vão aprovar esse seu cabelo, João? Eu acho que sim. Hoje em dia é algo comum e também, se não tiver aprovação, que importa que a gente está feliz com o que a gente tem, né? Então, acho que é. Mas eu também acho que as pessoas vão aprovar. Vamos conferir isso. Leire, qual que é a sua opinião de homens de cabelos compridos? A minha opinião, no caso dele, ele está bonito, porque ele é alto, magro. Não independente de ser magro ou não, mas tem gente que não combina. Então, assim, dependendo da pessoa comum, tem gente que combina com cabelo curto ou não, então você vai de gosto mesmo. Sim. Bonito? Sim, bonito. Você aprova? Aprova. Ah, eu gosto, eu acho legal, acho bonita. Você acha bonito? Então, o João, por exemplo, está aprovado. Está aprovado. Tá, obrigado. Tem estilo, mostra o estilo. Ah, eu acho bonito. Você acha legal? Eu acho. Super bonito, estiloso. Mas, homens no geral, assim, você acha que fica legal? Ah, acho. Você acha que é uma tendência que vai pegar? Acho. Sempre achei bonito. Olha, eu acho estiloso, eu prefiro, eu mesmo não gosto muito do meu cabelo tão curto, é, eu prefiro, às vezes eu tenho que cortar meu cabelo só pra dar uma organizada nele, mas com o tempo eu prefiro que ele cresça, fica grande, eu demoro, chega a demorar uns 4, 5 meses pra cortar o cabelo. É, o que você acha de preconceito? Quem tem preconceito, quem não gosta, quem acha que isso aí é coisa só pra mulher? Eu acho que isso é uma coisa que tá mudando hoje em dia, porém, ainda existe. Eu sei porque o meu namorado tem cabelo comprido também. Não, isso não muda em nada, não interfere em nada, ser homem ou mulher, independente pra mim. O importante é estar bonito. Sim, lógico, ele está se sentindo bem, ele estando bem com o cabelo dele, isso que importa. Ah, preconceito é complicado, né, porque, digamos assim, cada um resolve fazer, ter cabelo da maneira como interessa, né? Mas não é uma coisa só de mulher, né? Não, não é, de jeito maneiro, de jeito nenhum. Assim como tem mulher de cabelo curto também, eu acho que fica legal também, eu acho que aí vai dar opinião de cada um. Bom, o cabelo do João tá mais do que aprovado, né? Todo mundo que a gente conversou, aprovou. O que você achou da opinião das pessoas, João? Eu achei legal, achei que foi importante também que o pessoal abordou a questão do preconceito, o pessoal tem sobre isso. e espalhar aí, é legal, que homem pode ter cabelo comprido e não tem problema nenhum com isso. E é isso. Vou pensar em deixar o meu também crescer. Olha lá, que lindo, João! Show de bola! E vocês escutaram o nosso querido repórter Daniel Fileto dizendo que ia pensar em deixar o cabelo dele crescer. Eu ouvi muito bem, eu acho que você de casa também ouviu, não é verdade? Será mesmo? Será que ele se envolve tanto com as pautas assim, que ele vai deixar o cabelo dele crescer? Daniel, por gentileza, vem aqui que eu quero tirar essa dúvida. Mas é claro que eu me envolvo, Miriam, só o meu cabelo, num passe de mágica, cresceu, tá vendo? Meu Deus do céu! Você gastou, Miriam? Olha só o que ficou. Não, eu não gostei. Não gostou por quê? Não, eu não gostei. O que aconteceu? Porque tá com muito frizz. Muito frizz. É, você não está cuidando do seu cabelo naturalmente. É, não, é só brincadeira assim, a gente pegou uma peruca sintética, né? Não é a mesma coisa do meu cabelo, que seria, né? Mas já dá pra ter uma noção já, eu achei, ficou bom até, eu gostei. É a nossa peruca, é a peruca que o Rodrigo, nosso produtor, nosso coordenador, faz show. Ele usa, mas ele não desembarassa depois, né? Ele usa essa peruca. Você pegou, ele usa pra fazer show. Peguei emprestado. Peguei emprestado. Só pra ver como ficaria. Você teria o cabelo assim mesmo, Dani? Eu deixaria comprido, mas não tanto assim quanto esse aqui, mas eu deixaria com certeza. Um jogadinho, sim. É, eu acho que eu fico melhor de curto, então por enquanto eu vou... É, eu também acho. Não, se minha chefe acha, então eu vou deixar curto, com certeza. E o que você achou do Fala Povo? Você achou que o pessoal realmente curte ou você acha que ainda tem preconceito? Pô, na época de hoje, ainda preconceito com homem de cabelo longo? É demais, né? Teve uma coisa que me chamou bastante atenção na matéria, foi que a gente foi lá no calçadão, né? Conversar com várias pessoas e todo mundo, até quem não conversou comigo por questão de vergonha, ou então porque estava com pressa, gostou do cabelo do João, né? Falou assim que homem com cabelo comprido é legal, que não é uma coisa só pra mulher, isso me chamou bastante atenção e vale deixar aí a nota que todo mundo, 100%, unanimidade, 100% gostou. Olha aí, você sabia que eu só namorei na minha vida homem de cabelo comprido ou careca, né? Ah, é? 8,80. Extremos. Adorei, Dani, seu cabelo. Você gostou, Miriam? Curti, só acho que você tem que usar realmente um reparador de pontas, eu vou conversar com o Alex Santana pra ver se a gente consegue dar um jeitinho aí na sua peruquita. Vou pegar umas dicas com o Alex depois. Tira a peruca, deixa eu ver. Olha só o que é aqui. Ah, bonitão. Não estava combinado isso, meu cabelo está totalmente desarrumado agora. Não, mas só pra mostrar que ele tem o cabelo curtinho e eu gosto assim. Muito bem, muito bem. Mas eu também gosto de cabelo, tem muito cabeludo aqui na nossa TV também, né? Com certeza. Valeu, Dan, valeu pela matéria. Obrigado pela participação aqui. Show de bola. E eu fiquei sabendo também, Daniel, que o doutor aqui, ó, também já teve cabelo comprido, é verdade, doutor? Na minha época ele sei, eu já tive cabelo comprido. Grandão, grandão? Era um pouquinho abaixo do ombro. Poxa, tá bom, tá bom. Era um pouquinho menor que o seu, mas era comprido. Pô, um pouquinho menor que o meu, é um grandão então, tá bom, muito bem. E ó, o João, que foi lá na rua junto com o Daniel, tá aqui junto com o Alex, junto com o Rafael. Tudo bom com vocês, meninos? É o dia dos cabeludos. É dos cabeludos ou dos carecas que elas gostam mais, hein, seu Alex? Olha, vai muito da simpatia. Eu já tive o cabelo comprido também, meu cabelo comprido. Teve também? Bati aqui, ó. Tá brincando. Não consigo imaginar você de cabeludo. Era uma coisona assim. Aí ele foi caindo com o tempo, eu tive que cortar. E aí, João, e você, o que você achou da matéria? O que você achou de ir pra rua junto com o Dani e saber como é que foi? As pessoas curtiram o teu cabelo? Ou você achou que teve alguém que olhou torto? Não, foi legal. O mais legal ainda foi porque diariamente a gente só vê o olhar das pessoas, não vê a opinião. Foi bem interessante ver a opinião delas realmente. Você não sabe o que a pessoa tá pensando, você sabe o que ela tá te olhando, você não sabe se tá achando feio ou bonito, aquela coisa. Bom, também dá problema de quem não olha, né? Exato. É lindo. É muito engraçado, Miriam, quando a gente encontra, tipo, igual quando a gente tá fazendo um trabalho dentro de um cabelo igual esse, e hoje os homens se preocupam muito com essa questão das cores também. Homem também faz cor, faz textura, faz hidratação, faz tudo que a gente pode. Por exemplo, ali o exemplo desse daqui, ó, a gente fez a cor dele. Hoje parece, como eu trabalho muito com cabelos cacheados também, as nossas modelos acabei pegando sempre, porque eu acho que fica sempre muito bonito. E o homem, essa questão, tipo, isso é coisa pra homem, isso é coisa... Homem não faz, mulher que faz, isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Nós somos seres humanos, nascemos com cabelo e usa da forma na qual te faz bem, te faz sentir bem. Rafa, você sempre teve cabelo comprido assim? Sempre teve cabelo... Cabelão? Não? Eu deixei, comecei a deixar crescer depois que eu entrei no Alex. Então você foi, você... Ele começou a trabalhar com a gente... Tava no contrato. Tava no contrato. Tinha que ter um cabelo, ele era alisado ainda, o cabelo dele era liso. Era liso? Me conta, fala aí pra mim. Lisão, porque assim, cachinho e sobe, né? Não, era curto, era curto. Ah, curto e liso. É, e liso. Aí um dia a pessoa falou, vamos fazer uma mudança, eu falei, tá bom, vamos, aceito. E tô assim hoje, comprido. E você pensa em cortar ou você pensa em deixar ele crescer cada vez mais? Quero deixar crescer mesmo. Você acha que o Daniel, nosso repórter, deveria deixar o cabelo crescer? Sensoramente, não. Não, não. Essa questão do tamanho do cabelo... Como que o cara sabe se fica legal ou não, o cabelo verde? A gente mede, muitas vezes as pessoas deixam crescer simplesmente pela rebeldia. Mas a gente tem que levar em consideração angulação de rosto, formatação. No caso do Rafa, ele tem uma testa maior, entendeu? Então, eu abusei um pouco pra diminuir essa questão da testa, a gente trouxe esse volume provocando na frente e dá uma diminuição na testa. Então, o cabelo, na verdade, é a nossa moldura pro rosto, né? O do João, por exemplo, a gente vai acompanhar nas fotos de evolução de que ele tinha, ele ficava com o rosto um pouco mais cheinho quando eu tinha o cabelo maior e menor. Menor. Agora, com esse cabelo maior, sempre que ele quer dar esse aspecto assim, ele tem que trabalhar. Ai, que graça. A gente trabalha, tava até brincando hoje lá no salão, ele trabalha com essa coisa mais não presa, essa coisa mais fofona, assim. Adoro, fica lindo. Não tem, assim, é engraçado que os homens vão olhar e vão falar assim, nossa, é corajoso, é legal, mas naquela coisa, talvez eu não faria. E as mulheres ficam completamente apaixonadas, porque vê essa sedosidade, acha que simplesmente nasceu assim. Não é, requer muita questão de produtos. Achar o produto ideal, né? Tem um cabelo muito fininho, o cara tem um cabelo muito fino, igual vê o cabelo, é fios contados, né? Tá, não parece. É, mas aqui tem a mousse, tem um monte de coisas que a gente dá aqueles truquinhos pra parecer mais. Vou te indicar um cabeleireiro. Então, isso que é muito importante, achar o produto ideal também e cuidar, hidratar do fio em casa. O Rafa, que tem a tintura, né? Tem a coloração, ele tem que fazer alguma coisa de diferente a mais do que o João, no caso? Sim, sim. O Rafa... Como é que você cuida, Rafa? Rafa, o seu emprego está em jogo. Dá um trabalhinho, assim, né? Assim, eu passo bastante... Vira e mexe, eu vou lá, você tá com ele preso também. Sim, é, mais por causa do calor mesmo, porque eu uso bastante living, pomada, lava... Você lava e cuida. E cuida, sempre. Hidratação uma vez por semana, é isso. Tem que cuidar. Daniel, vem aqui de novo. Entra aqui de novo, né? Vem aqui do meu ladinho, por favor. Rostinho do Daniel, Alex, me ajude. Você também cuida do cabelo dele. Aqui tá amassado, porque ele tava de peruca, a gente vai perdoar o menino, né? Nossa, se o Michel ver esse cabelo desse jeito, vai dar na nossa cara. Mas como é que você analisa, por exemplo, você disse, ele falou, ah, não, eu acho que o Daniel não devia ter o cabelo longo. Primeiro que a sobrancelha dele toma conta de muita parte do rosto, né? Então é muitos pelos. Se ele deixa mais cabelo aqui, ele vai ficar uma bolinha de pelo andando. Então quanto mais eu tenho essa área livre, né? Quanto mais área livre eu tenho mostrando pele, mostrando aspecto de pele, menos eu vou deixar essa sobrancelha dele pesada. Porque já é uma coisa que é muito pesada, Daniel. Tipo, se a gente fosse olhar uma coisa da personalidade que marca ele, pra gente, é a sobrancelha. Entendeu? É a sobrancelha. Então vai marcar muito. Certo. Aí ele já tá, eu acho que, tipo assim, quando se deixa crescer por rebeldia somente, porque eu, tipo, sou roqueiro, pai, eu gosto. Como eu tava com a peruca. Isso. Aí beleza. Mas quando você quer deixar crescer por um estilo, pra fazer um personagem, por exemplo, o João, é uma consultoria dele, é essa imagem que a gente consegue vender ele na agência. Ele, como um menininho de cabelinho... Nem pode cortar o cabelo, né, João? Não. Por enquanto, não. Se ele cortar, ele perde todo o material dele, perde o trabalho. Perde algumas coisas. O Dani que tá no vídeo, o Dani que é um repórter, o Dani que representa o programa. Ele precisa de mais uma seriedade. Cabelo curto. Tá perfeito o cabelinho curto, assim. Tá perfeito. Agora nem que esse bonezinho cagou, né? Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Perfeito ainda falta muito, né? Mas se deixar crescer, eu acho que tá ficando pra cima, né? A gente vai marcar o horário dele. Muito bem. Quero agradecer vocês dois. Daqui a pouco vai ter mais cabeludo aqui no programa, pro Alex analisar direitinho. Dani, obrigada. Valeu pela matéria, valeu pela participação também, pela brincadeira. Show de bola, viu? E eu vou conversar um pouquinho mais sobre a catarata, que vocês estão aprendendo junto comigo também, não é? Sim, eu tô preocupado. Então? Eu já passei por essa de qualquer um que me indica. Essa é a pergunta que eu vou falar agora com o doutor Bruno aqui. Doutor Bruno, que é esse cabeludo, descobrimos aí, embafando o doutor. Doutor, me fala uma coisa. É só gente que tem uma certa idade que apresenta a catarata ou o Alex tem que se preocupar? A gente que é novinho, assim, que passou dos 20, tem que se preocupar também. Vamos lá. Existem dois tipos de catarata. A catarata congênita, que é a criança que já nasce com a catarata. Criança? Sim. Você tá brincando? Às vezes por uma infecção por sífilis, rubéola, e a criança já nasce com a catarata. Então, assim, e na criança tem um detalhe que é muito importante. O nosso cérebro, ele aprende a enxergar através dos nossos olhos, até por volta de sete anos de idade. Então, uma criança com uma catarata congênita, se a catarata tá na frente, o cérebro não aprende a enxergar. Entendi. Então, é preciso fazer a retirada dessa catarata e fazer estímulo visual para que essa criança aprenda a enxergar. Porque depois dos sete anos de idade... Quando que a mamãe tem que levar a criança, então, para dar uma olhadinha nos olhos? Com quanto tempo? Com seis meses de idade e um ano de idade. Seis meses, mamães, prestem atenção. Seis meses, leva o bebezinho até no oftalmo para olhar. Isso diminuiu, diminuiu, assim, as consequências da catarata congênita diminuiu muito porque hoje é obrigatório o exame do olhinho. Do olhinho. E através do exame do olhinho, o pediatra pode identificar alguma coisa diferente naquele olho, uma opacidade, não ver o reflexo vermelho e através disso aí passar para o oftalmologista. E aí, feito o diagnóstico. E daí, se não for congênita? A adquirida. Dentro da adquirida, a maior delas é a catarata senil, que realmente vem... A partir de que idade, mais ou menos? Não tem uma idade definida. Tá. Não tem uma idade definida. Existe tanto o fator genético quanto a idade, né? E isso aí a gente não consegue mudar. Não é verdade? É isso que eu te falava. Não tem como prevenir essa catarata? Porque ela venha, não? Nesses dois pilares, não. Mas você pode reduzir os fatores de risco. Certo. Quais são os fatores de risco? Usar um óculos de sol de boa qualidade, tá? Porque, por exemplo, o óculos de sol sem proteção UV... Xing-ling, gente! Esquece! É. O óculos de sol sem proteção UV é pior do que nada. Pior que nada. Por quê? Porque quando a gente tá com o óculos escuro, a nossa pupila dilata. Quando ela dilata, raios de luz em maior quantidade entram no nosso olho. Tá. Se esse óculos não tem proteção ultravioleta, você vai tá fazendo uma agressão de raio UV na sua retina e na sua... Vamos fazer depois, doutor, um programa sobre óculos de sol? Porque eu acho que é importantíssimo a gente abordar esse assunto um pouquinho mais de profundidade. Porque o que eu sempre digo aqui, o barato às vezes sai muito caro, gente. É muito melhor você comprar um óculos, talvez, bom, guarda um dinheirinho, mas comprar um óculos bom que vai durar a sua vida toda, do que você comprar sempre esses óculos e trazer uma doença pros seus olhos. Quem é que quer, gente? Então, assim, usando um óculos de qualidade, você vai tá com proteção ultravioleta. Perfeito. O diabetes descontrolado também pode vir a desenvolver a catarata. Pacientes com radioterapia, beta-terapia, também acelera o aparecimento de catarata. E... Você pode fazer uma alimentação saudável, um organismo saudável, isso se estende ao olho. Tá. Né? Então, alimentação saudável... O que... Tudo que a gente puder fazer num conjunto é legal. Atividade física... Vamos falar da cirurgia depois, tá? Já que você deve tá aí em casa pensando, puxa vida, e a cirurgia, como é que é? Meu marido fez, foi simples, mas será que é sempre simples? Da outra... Você trouxe até, inclusive, o que é usado, tudo a gente vai mostrar no próximo bloco. Combinado? Combinado. Já volto, doutor. Obrigada, viu? Que eu quero te contar uma novidade. Meninas, prestem atenção no que eu vou te falar agora, ó. Uma novidade que vai trazer segurança, comodidade pra nós mulheres. Chegou aqui em São José do Rio Preto e na nossa região, o Divas Drivers. É um aplicativo de transporte exclusivo pra mulheres. Olha que legal. Pra utilizar é muito fácil, basta você fazer o download pelo seu smartphone, pela plataforma Android. Em breve já tá disponível pra iOS, ok? Você cria uma conta, faz um cadastrinho e depois o funcionamento é semelhante aos outros aplicativos, tá? Você já pode pedir uma motorista, agendar uma corrida. E o mais legal é que o Divas Drivers também é uma excelente opção pra mulheres que estão procurando uma renda extra. Olha que legal. Você gosta de dirigir? Tem um tempinho sobrando aí no seu dia, você pode ganhar dinheiro. O aplicativo é uma ferramenta de trabalho que oferece independência, flexibilidade de horário, retorno financeiro. Se você ficou interessada, faça seu cadastro pelo app do Divas Drivers, procurando por AutoCab Motorista e seja uma das Divas. Outra boa notícia é que em pouquinho tempo ele estará chegando em Presidente Prudente. Mais informações é só você ligar nos telefones aqui embaixo, adicionar no WhatsApp ou então pelo próprio app você encontra tudo, tá bom? Aproveite. Break e eu já volto. Uma e oito, hoje eu tô de volta com o SBT e você e quero falar do SPCAP pra quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região gostosa. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem uma moto Honda em cada um deles. No quarto prêmio tem uma casa, gente, presta atenção, uma casa mais 100 mil reais pra você colocar no bolso, reformar a casa, fazer o que você quiser. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 10 prêmios de 3 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT, dia 24. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e o valor do certificado de contribuição é de 15 reais. Já pensou? Você compra o seu certificado, paga quinzão, que é baratinho e ainda pode ganhar uma casa. É bom demais, não é verdade? Então tem que participar. A gente tá falando sobre a babosa aqui hoje também com a Lilia Maura Lima, que é farmacêutica e a gente já explicou mais ou menos aí como é que funciona a babosa, o quanto que ela é boa, né, pra nossa vida. Lilia Maura, como é que eu faço pra utilizar a babosa no dia a dia? Eu posso pegar a babosa in natura, raspar aquele meinho dele, guardar num potinho, ou eu tenho que raspar, usar na hora. Como é que eu utilizo ela? Ou deixo ela lá no pezinho e a hora que eu quiser eu vou, pego, uso e acabou. É, usar in natura, você tem um tempo permitido pra que ela não oxide, inicie o processo de oxidação. Enquanto ela estiver clarinha e numa processo de extração real e na hora, imediato, o consumo, você vai conservar as propriedades de uma forma mais, a integridade das propriedades vai se tornar maior. Agora, com o passar do tempo, ela vai perdendo as suas propriedades, né, porque ela vai ter um processo de oxidação. Sim. Né? Tem gente que eu já vejo que guarda em geladeira num saquinho, né? É, guardam, é. Não sei, mas... É. É. Você terá a babosa, porque tem muitos componentes na babosa, né? Tem inúmeros. Alguma coisa você vai tê-la pra aproveitar, aproveitamento maior. É. Agora, também, existem, como eu disse, empresas que sintetizam isso, purificam esse processo na forma de pó. Só pra você ter uma noção, quando você transforma essa geleia em pó, né, você tem um processo, por exemplo, você consegue só meio por cento das propriedades no pó. Então, você tem que fazer uma conversão. Olha só. Então, você vai encontrar, você vai encontrar um termo muito comum em literatura, quando você for ler, duzentos pra um. O que é meio, é pra você ter cem por cento daquilo, entendeu? Perdeu-se bastante. Perdeu-se bastante. Mas, é tudo convertido na propriedade do cem por cento quando preparado. Entendi. Então, por exemplo, se você for usar em cápsula oral, já está previamente pensado em não toxicidade, em cem por cento de atividade, terapêutica. Essa cápsula oral, ela serve pra quê? Então, com todas as propriedades que a gente tá elucidando aqui, que é aumentos, azia, má digestão, úlceras, é muito utilizado pra úlceras. Não é tão bom usar coisa natural, né? Em todo o processo inflamatório, porque ela tem propriedades inflamatórias, tem propriedades bactericidas, é calmante. Que mais produtos a gente tem de babosa? Tem sabonete, tem shampoo, tem creme. Anti-aging, né? Ele é muito interessante. Por exemplo, quando você sofre uma injúria tessidual na pele, existe... A gente precisa de uma defesa, né? Do organismo. Se você passa a babosa e ela, de acordo com todos os elementos, 200 elementos que tem entre enzimas, nutrientes, tem o fator de crescimento. Então, ela migra o processo de reparação, porque ela se une aos receptores do hormônio de crescimento, que é de reparação fibroblástica, e ela migra pra esse tessuto ser recuperado. É, então é uma coisa, assim, incrível. A Aloy, realmente, tem até... Ela chama a Rainha das Plantas. Tem vários nomes que se dá a ela, né? Porque é realmente pelas suas propriedades medicinais e cosméticos. Então, a gente pode usar e abusar. Shampoo pra fortalecimento... É, vou perguntar depois pro Alex, ele usa lá. É, pra shampoo, pra cosméticos em geral. Sabonete, pasta de dente, por exemplo. Existe uma empresa que ela fabrica pasta de dente para crianças que não tem flúor e contém aloe. Muito bom. Então, quer dizer, até pasta de dente, gés, né, de regeneradores. Tem muita coisa legal. Muito. Ele é acalmante, ele hidrata, enfim. Então, vamos usar, né? Vamos usar a babosa na nossa vida. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer realmente estar aqui, viu? Foi um prazer, viu? Muito obrigada mesmo por falar com você. Ótimo. Falar ainda mais de coisa gostosa, melhor ainda, não é? É bom demais. Deixa eu agora encerrar meu assunto aqui com o Dr. Bruno, que a gente tá falando da catarata. Se você perdeu, você faz o seguinte, você vai lá no nosso portal, depois que você revê o programa na íntegra. Muita gente me pergunta, você pode ir lá, ele fica lá bonitinho pra você tirar todas as suas dúvidas, tá? Dr. Bruno, como é que é a cirurgia da catarata? Eu preciso ter medo dela? Ela demora muito? Ela dói? Não, a cirurgia da catarata é uma cirurgia em dolor, tá? Hoje, ela é, na grande maioria das vezes, é feita com anestésico de colírio. Tá. Antes, a gente até fazia uma injeção atrás do olho pra fazer o bloqueio do anestésico. Hoje, praticamente, não se usa mais. Ai, graças a Deus. Aliás, 30 anos atrás, fazia a cirurgia da catarata com a sua anestesia geral. Meu Deus do céu! Olha como as coisas evoluíram, graças a Deus. O paciente vai ao centro cirúrgico, a gente realiza a cirurgia com anestesia geral, o tempo cirúrgico mesmo, de início a fim do próprio ato cirúrgico, aí varia em torno de 8 minutos, 10 minutos. Sim, sim, meu marido entrou ontem, ele falou, o tempo que demorou mais foi o tempo de anestesiar, de dilatação, tudo do que o tempo de fazer. Ele tá óbvio, já tá trabalhando hoje. O paciente levanta e vai embora pra casa, né? E o que é essa canetinha que você trouxe aí? Essa canetinha é a lente intraocular, que a gente utiliza. Vai tirar essa daqui, que tá estragadinha. Vai tirar essa que tá opaca e coloca uma lente artificial. Certo. Tá? Existem vários tipos de lente. Antigamente, as lentes corrigiam a hipermetropia, a miopia, só. Hoje, a gente já consegue corrigir a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo e a vista cansada também. Então, dependendo da lente utilizada, a gente consegue proporcionar ao paciente tanto uma visão de longe quanto uma visão de perto. Essa lente, ela fica interna, né? Só pro pessoal de casa não pensar. Não é uma lente que você vai colocar aqui, é uma lente que vai substituir o cristalino ali. Ela vai ficar no lugar do cristalino transparente. E é com essa canetinha. Posso mostrar aqui? Claro. Simples assim, doutor? Teve muita tecnologia nisso, né? Nossa, e parece muito simples. Parece que você vai... Simplesmente pode falar. Deixa eu te mostrar aqui. A gente, se eu apertar, você vai ver a lente... Isso aqui é uma caneta que a lente tá aqui dentro. Tá aí dentro. Tá. Então, a gente tira a trava. Tá. Então, a lente, se puder dar uma fechada na imagem, a lente, ela tá... Deixa eu esperar aqui, ó. Tá, pode ir? É esse amarelinho aqui. Tá? Não dá pra mostrar, né? É muito pequenininho, muito pequenininho. Ah, mas eu tô vendo aqui. Tem um negocinho amarelinho ali dentro, gente. Isso. Eu apertando aqui, ó. Ah. Vai vir um êmbolo que vai jogando a lente pra dentro, ó. Certo. Olha lá, gente. Tá vendo o azulzinho correndo ali, hein? E ali ela vai sair e já vai entrar pelo olho. Isso é uma lente. Essa aí é a lente? Essa é a lente intraocular. Ah, não! Ela entra dobrada por uma incisão de aproximadamente 2 milímetros, tá? E dentro dos olhos ela se abre. Essa já era, né? Sim. Dá pra virar a mão ali pra mostrar, ó. Você pode pôr até do outro lado ali se você quiser. Isso. Só segura um pouquinho que ele fecha pra você. Essa tem uma marquinha preta pra identificar que é uma lente de mostruário. Certo. E doutor, não dói, você falou, porque tem esse anestésico, certo? Sim. Essa lente fica aí no olho por quanto tempo? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Não tem incômodo nenhum. Pro resto da vida, não. Não tem incômodo nenhum. O que pode acontecer futuramente, em alguns casos, é que a gente já fala, ah, a lente tá suja. Tá. Não é que a lente tá suja. É que a lente, ela fica dentro de um saquinho. Uhum. Que a gente chama de saco capsular. O que pode acontecer é que esse saco fica um pouco opaco. Tá. E aí? E aí a gente faz a limpeza da lente através de um laser sentado. Uhum. É um procedimento bem mais tranquilo. Tá? E, gente, estamos falando aqui, né, grosseiramente em cima, né, desse assunto. Mas o que eu quero falar mesmo é que você fique atento e vá até um oftalmologista pra olhar a saúde dos seus olhos direto, tá? Vai sempre, sempre que for necessário, a partir dos seis meses de idade. Doutor Bruno, quero te agradecer por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, eu acho o assunto muito importante. Depois a gente vai fazer uma pauta de óculos de sol, combinado? Combinado. Então tá bom, obrigada, viu? Obrigado. Agora eu vou conhecer mais um amigo ali, ó, mais um amigo cabeludo. É o Denis Martins, ele é confeccionista. Tudo bom, Denis? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Você é bem cabeludo, né? Deixa eu ver aqui, posso? Dá licença? Claro, vontade. Olha lá, quanto tempo você deixa o cabelo crescer? Na realidade, eu tô com ele longo desde 2006. Tá, 2006. Você faz tempo, então. Voltando, voltando, indo voltando, mas sempre. Tô vendo aí, motociclista. É, motociclista, roqueiro. Ah, então, não, difícil, né, de saber. Vem daí. É, rebelde, rebelde por natureza. E você sempre teve cabelo assim desde 2006? Você já, o pessoal já te conhece assim? Você pensa em cortar ou isso faz parte da tua personalidade? Já teve preconceito? É, faz, faz parte da minha personalidade, né? Você não se vê de cabelo curto mais? É, é difícil. Porque, assim, quando eu era bem jovem, eu já tive esse, já optei por esse gosto por rock and roll e aí eu deixei crescer a primeira vez, anos 80, inclusive o ano do rock and roll de cabelos longos, né? Sim. Aqueles anos 80, aquela. E depois eu tive que cortar, né? Você tocou no assunto preconceito. Cortou por quê? Trabalho? Por causa de trabalho. Olha lá. Mas aí, logo eu fundei minha própria empresa e através disso eu pude amenizar. Aí quando eu falei, não, agora é hora de deixar novamente, passado uns 10 anos que eu já tinha na empresa, aí eu comecei a deixar ele crescer novamente e ficou até hoje. Eles viram que você não mudou nada? É. Né? É. No seu trabalho, no seu jeito de ser, com o cabelo curto e com o cabelo comprido. Né, gente? Praticamente você é a mesma pessoa, né? Né? A diferença é o comprimento do cabelo. Só é mais feliz do jeito que a gente quer ser. Então, isso você consegue passar para as pessoas com o tempo, né? Aham. Mas, falando no preconceito, lá atrás, tipo anos 80, 90, eu acho que ele batia mais a porta. Hoje é muito mais difícil você ser tatuado, roqueiro, motociclista. É uma coisa, assim, natural. Ainda bem que o respeito existe, né? Sim. Olhando o cabelo dele, Alex, parece que tem muita mulher que não consegue ter um cabelo assim. O cabelo do homem e da mulher, ele se diferencia muito? O cabelo do homem é mais forte, você acha? Não? Não, não. Mais fraco? Normalmente, ainda, tipo no caso dele, ele não faz aquela manutenção de cortar diariamente. O homem acaba sendo um pouco mais desleixado. O homem gosta de produtos... Mas hoje tem produtos específicos para isso. Isso é muito legal. Porque o homem não tem aquela paciência que a mulher tem. Tipo, ah, é um shampoo, é até um meio, é condicionador só de meia ponta. O homem gosta de pegar o negócio assim, ele faz assim, ó. O que tiver lá, o que tiver lá, você usa ou você é chato? Não, não dá, não dá. Você é chato pro cabelo também que você usa? Sou chato, assim, no ponto, por exemplo. Você se cuida. É, vamos supor, tem que lavar dia sim, dia não, porque eu, todos os dias de manhã eu lavo ele e passo o creme sem enxágue. Olha lá, tá fazendo certinho, né? Porque o meu cabelo é muito armado. Tá fazendo certo. Porque senão vai ativar, entendeu? Isso. E manter ele limpo, né? Então, por isso, dia sim, dia não, o creme sem enxágue é importante pro meu tipo de cabelo, senão ele resseca e embaraça muito. Isso é muito importante. Meninos, atenção, façam como o deles. Deixa o cabelo crescer, mas deixa o cabelo limpinho. Cheirosinho, gostosinho, não é? Isso. É o básico, né? Mas a questão ainda, o homem ele acaba suando bem mais do que a mulher e o suor é mais ácido. Então, se a gente não tem essa manutenção, é igual o homem de barba. A barba, ela dá uma manutenção, uma higienização. A barba também tem que deixar cheirosinha. Higienizar uma barba é horrível, é muito trabalho. Eu acabo, quando eu acabo de comer, tipo que eu vou escovar os dentes, eu tenho que lavar o meu rosto. Não é? Eu tenho um shampoo pra lavar o rosto, assim, esfrego, coisa e tal. Porque senão, às vezes, cai. Você vai escovar o dente e você fica com a barba suja. Imagina o cabelo. Você prende ele, Denis? Assim, normalmente, eu prendo ele, sim. Tá, fica com ele mais preso. Claro que, assim, eu adoraria ficar com ele solto sempre, mas você tem que estar com ele preso diariamente, né? Tranquilo. Principalmente também quando vai andar de moto, você tem que... Muito bem. Parabéns pelo cabelão aí, pelos cuidados. Alex, obrigada por ter vindo mais uma vez, meu amigo. Logo, logo a gente tem novidade por aí, né? Muitas novidades. Mas a gente não vai contar por enquanto. Tô ansioso. Tô ansioso. Obrigada, meninos. Obrigada. Porque, ó, a gente só fala de coisa boa, né? Nesse programa de cuidado, de alegria, de felicidade, de ser quem a gente quer ser, né? Não importa. Cabelo curto, cabelo comprido, não importa. O que importa é você se olhar no espelho e se gostar, falar assim que eu sou, é assim que eu gosto. E é importante também a gente se divertir, porque, ó, tem novidade chegando. Gente, Cristalbir apresenta o maior carnaval da região, o Carna Olímpia. Serão cinco dias de pura diversão e folia, ó. Ó, sexta-feira tem Azorra, sábado tem Atitude 67, domingo tem Bruno e Barreto, segunda tem Exalta e também tem Diego e Arnaldo. Na terça-feira tem show com os filhos de Olímpia e mais. Tem camarote, pererê, open bar com chope, shows exclusivos todas as noites. A pista, com entrada franca, tem também desfiles das escolas de samba e blocos da cidade. O apoio é do Enjoy Hotéis e, claro, beba com moderação, ok? Tá todo mundo convidado. Ó, no próximo bloco tem tanta fofurice de pelo que você não vai acreditar. O Mundo Pet tá chegando com a Tia Lu, não sai daí. Já tô de volta, 1h23 e eu tô muito feliz com o Mundo Pet. Aqui toda semana junto com a Tia Lu. Dicas incríveis pra você que é cachorreira que nem eu. Vamos ver o de hoje? Mundo Pet. Oferecimento. Sentagro. E Casa do Tosador. Fala, galera! Hoje no Quadro Pet nós vamos falar a respeito de cães que dão trabalho em casa. Cães que latem a hora que a gente sai, que roem imóveis, sapatos, batem na porta. Eu sei como é isso, porque eu tenho uma cachorrinha e ela fazia tudo isso. Então eu sei o transtorno que todos vocês em casa passam. Vem comigo! Hoje eu tô aqui com a Laís Vilani, que ela é especializada em comportamento canino. E ela vai explicar um pouco mais todos esses conceitos pra vocês e ajudar um pouco vocês de casa, tá? Então, Laís, me conta como que funciona o seu trabalho. Oi Lu, oi pessoal. Eu trabalho com educação de cães pro convívio, ajudando cães e donos a terem uma convivência mais harmoniosa e mais agradável, através do treinamento desses cães e das pessoas também. Certo. Então vamos começar aqui, ó. Por onde que a gente geralmente começa em casa a treinar, na verdade, acredito que seja essa palavra que eu uso, os cães pra ter esse convívio um pouco melhor e sofrer menos quando os plantários saem e tudo mais. Então vamos começar esclarecendo alguns conceitos, tá? Tá muito na moda agora essa palavra de ansiedade de separação. Então o cachorro não consegue ficar sozinho, as pessoas já falam que ele tem ansiedade de separação. E não é bem assim. Ansiedade de separação é um distúrbio de comportamento bastante grave, com reações fisiológicas pro animal, que simplesmente entra em pânico quando fica sozinho. Um cachorro que tem ansiedade de separação não consegue ficar bem nem se o dono estiver num outro ambiente. Então a gente tem que estar sempre junto. Exato. O que não é o caso da maioria dos cães, né? É um caso um pouquinho mais grave. Se for ansiedade de separação, precisa de um profissional adequado, veterinário ou comportamentalista que vai fazer esse diagnóstico. Na maioria dos casos, ou o cachorro não aprendeu o que fazer quando fica sozinho. Fica sozinho, ele fica enlouquecido e começa a destruir tudo. Ou ele simplesmente fica muito entediado quando ele tá sozinho. Mas então o que o proprietário tem que fazer? Na hora que ele sai, o que ele tem que promover pra esse cachorro ficar bem? Então o primeiro passo é você conhecer o seu cão, quais as necessidades que ele tem e suprir isso. Primeiro passo. Segundo passo é a gente ensinar pro cão de forma clara quais são as regras da casa, né? As regras quem coloca é o proprietário, o doutor, mas não o cachorro. Exato. Então ele tem que saber o lugar certo de fazer xixi e que isso acontece quando você cai, quando você não tá. O que é que ele pode roer, o que é que ele não pode roer. Então, Laís, pra cães que ficam sozinhos e roem móveis, sapatos e tudo mais, o que você indicaria pra direcionar eles roerem o que seria próprio pra eles mesmo? É um treino que começa não quando os cachorros estão sozinhos, mas quando as pessoas ainda estão em casa. E o que a gente tem que fazer é construir o interesse dos cães nesses objetos que eles têm que roer. Exato, nos objetos adequados. Então o que a gente vai fazer? É comum que os cachorros peguem coisas que são nossas, né? Por exemplo, o sapato, o controle remoto, porque tem o nosso cheiro. Então a gente conseguir fazer isso com os brinquedos que são dos cães também. Pega com você, mostra pro cachorro que você gosta, dá e tira, não deixar com ele o tempo todo. Tem alguns brinquedos que também são feitos pra serem recheados, pra colocar comida, que naturalmente vão criar o interesse do cachorro de ficar lambendo, de ficar mordendo, roem. Então assim a gente ensina a direcionar esse comportamento, lembrando que roer é um comportamento natural dos cães, pra objetos adequados e fazendo isso... Não tem o que é adequado, eles vão acabar roendo o que tem na casa. E fazendo isso de forma positiva, mostrando pra ele, ó, você tem que roer isso porque é muito mais legal roer isso do que roer o outro, a gente não corre o risco do cachorro querer fazer outra coisa quando o dono não tá ali perto pra dar bronca. Por exemplo, quando a gente sai, eles nos associam também que a gente talvez não volta mais e isso pode ser um ponto negativo. Sim, é bem possível, por isso que é importante a gente fazer gradativamente. Se você sai, mas 10 segundos depois você tá de volta, ele vai se adaptando, opa, tá bom, já já ele vai voltar de novo. E aumentando isso gradativamente, a gente não vai gerar essa sensação de abandono no cachorro. E o que que teríamos aí de brinquedos, que, não sei, atividade que você promoveria que seria interessante pro animalzinho? Porque falar que é interessante é uma coisa, e o que que vai fazer agora? Exato. Eu sempre recomendo os brinquedos de nylon pra roer, que são aqueles brinquedos mais durinhos, por serem mais seguros até, né, não sai pedaço grande. Tem que observar isso, quando a gente dá uma coisa que não é segura, sai e a hora que você volta, aconteceu uma coisa 10 vezes pior. Pois é. Então eu gosto desses brinquedos, até porque quando os cachorros buscam algo pra roer, eles buscam algo mais duros, né, Então, ensinar o seu cachorro a interagir e roer esse tipo de brinquedo é legal, e os brinquedos recheáveis, né, que você põe a comida dentro e que o cachorro vai ficar um tempo ali comendo. Eu adoro um de roer, gente, que é o chifre. Eu adoro aquele chifre, a Júlia fica doida com ele. E vamos aproveitar que eu tô aqui com a Laís, que é especialista em comportamento animal, e vamos falar do raças pet hoje aqui sobre Border Collie. E ela vai falar um pouco, porque todo mundo fala que ele é a raça mais inteligente do mundo, eles são lindos, eu tenho uma, eu sei o quanto ela é inteligente, Mas, às vezes, ao pé da letra não é bem assim, né, às vezes a minha é uma exceção. Então a Laís vai contar um pouco também de como que funciona, ela também tem, então vamos lá. Como que é, Laís? A minha realmente é fora da curva ou não? Eu não conheço a sua pra falar ou não, Lu. Mas, realmente, os Borders são cães muito ativos e enérgicos, é uma raça de trabalho, né, é uma raça que foi desenvolvida pro pastoreio, e eles têm a necessidade de fazer isso. Atividade, né. E quando a gente tem um cachorro desse dentro de casa, ele pode enlouquecer por não ter o que fazer. Porque não tem espaço, não tem atividade pra tudo isso, às vezes a gente não tem tempo pra tudo isso. Exato, então não é um cachorro que eu recomendo as pessoas terem dentro de casa, a não ser que você tenha muito tempo de exposição disponível pra fazer coisas com o cão. Ele é conhecido por ser uma das raças mais inteligentes do mundo, e isso, na verdade, se dá ao fato deles conseguirem se comunicar muito bem com as pessoas, e serem cães muito espertos e rápidos, né, pra pegar a comunicação e tudo mais. Mas isso pode ser bom ou ruim, porque cães que estão muito rápidos, às vezes passa na rua e tira... Eles acabam aprendendo as coisas erradas se a gente não tem tempo pra mostrar quais são as coisas certas. Então é isso, Laís, muito obrigada pela participação, tá bom? A gente aprendeu, garanto que aprendeu todo mundo, aprendeu bastante com você aí em casa, tá? Então a minha dica de hoje é essa, um beijo da Tia Lu e tchau! Tia Lu, um beijo grande pra você, até quinta-feira que vem com mais um Mundo Pet, ok? E você aí, participou da promoção da nossa caneca aqui? É, vamos ver? A frase era, consulte um oftalmologista, e vamos ver quem é a ganhadora, é a Jennifer Pichuti, Pichuti, de Arassatuba, consulte um oftalmologista, é Jennifer de Arassatuba. Jennifer, parabéns, a produção vai entrar em contato contigo, tá bom? Um beijo grande! E ó, um beijo pra todo mundo, meu tempo já era, agora só amanhã, sexta-feira, tá bom? Bye, bye! E ó, um beijo grande pra você, até a próxima!